Não sei o que é isso aqui E aí, galerinha, Davi no Japão Tá o Alan ali Cadê? Aê! Tamo indo dar um rolezinho Aqui pra cima, aí pro lado Pra cá é onde, Alan? Shinjiro? Shinjiro, né? Shinjiro, sei lá como fala aí Brasileiro fala Shinjiro aqui É, é pra esse lado aqui, ó Vira a câmera Nós estamos aqui nesse combine Aí pra frente agora o outro é bem longe nela Nós vamos subir aqui sentido Como se estivesse indo pra Nagano Se continuar reto, vai pra Lida, né? Continuando reto aí Pra esse lado aqui já tá bem frio Esse combine tá lotado, né? Porque esse aqui agora o outro é bem longe A próxima parada aí E vambora, Davi não veio com blusa de frio Eu só vim com a blusa mais ou menos aí pra esquentar Só pra não queimar o corpo, né? E agora vambora subir até onde der E depois voltar rapidinho aí Porque já tá ficando escuro cedo, né? Embora vocês tão vendo o sol ali Ah, como fala? Bem claro, né? O sol já tá se pondo já Vambora, galera! Subindo aí as montanhas aí Opa, vai virar aqui já Olha, não é bom nem subir Vamos achar ali na represa ali, ó Não sei, vamos ver aí É, galera, o tempo deu uma escurecida aqui Aí no vídeo tá claro Mas não tá claro assim não, tá? Foi clareado um pouquinho aí no... Vou clarear ainda, né? Mas eu tô falando como já tivesse clareado no computador na edição Ruazinha bem estreitinha Ah, não conheço nada pra cá O Alan que tá me apresentando aí Ele falou que a gente ia passar ali no... Camp Joe ali Camp Joe é um lugar pra acampamento, né? Você vem, paga e acampa lá naquele lugar Aqui no Japão tem muito disso Qual que é a vantagem, Davi? A vantagem é que tá tudo limpinho Você tem uma certa segurança Tem lugar pra lavar tua louça Tem banheiro, tem tudo Se você for acampar por conta e risco Tem um perrengue que eu passei lá Aquela vez que meu carro atolou lá Eu tinha que cavar um buraco pra tirar o carro de lá E também não tem banheiro Não tem segurança Pode vir algum bicho aí, né? Aqui no Japão Dependendo da região tem muito disso Então Pode ser que tenha algum bicho E aí acaba o barato saindo caro Mas é legal Também tem algumas restrições, tá? Acampamento no Japão Tem algumas restrições Diferente ao fogo Bagunce, barulho O que você pode fazer? Dá uma olhada aí, ó Ah, cara Pena que essa câmera aqui não deu limpo Vocês vê direito ali, véi A imagem é muito, muito bonita ali, ó Olha o chalézinho Aqui já são chalézinhos já pra Alugar também, ó 3 mil ienes O poes ali O espaço ali Vamos embora Vamos subindo aí Cara, muito, muito bonito Mesmo lugar aqui, cara Pena que vocês não estão aqui Quem tá aqui pra ver ao vivo é uma coisa, né? Muitas vezes no vídeo Até eu pegar a câmera e ligar aqui Demora um pouquinho, tá? Mas a paisagem vale a pena Já tô bem um pouco mais alto O vídeo já tá dando até pressão Aqui E aqui é a represa, né? Do lado aí Tem uma cachoeirinha lá pra frente Vamos ver se a gente vai passar por ali Não vai parar aqui Galera, ó Isso aqui é uma represa que tem aqui em Shinshiro E olha só como que tá bem baixo o nível do rio Não sei da água represada aí, né? Não sei se é por causa do calor que baixou bem, tá vendo? Eu não conhecia pra cá, né? O Alan que falou que tá bem baixo Acho que dá pra ver mesmo que tá baixo E aí tá fechado aí O coronavírus Não pode pilotar drone Não pode pilotar drone Nem aqueles... Como que é o? O maricóptero é o... É, o helicóptero mesmo E drone, essas coisas, né? Que tem outros aqueles que vem com um monte de helices Ele fala outro nome aí, né? Não pode pilotar aqui Um monte de lugar já tá proibido Tá vendo por que que eu... Eu quase não uso drone aqui Por causa disso aí Lá embaixo não dá pra ver a queda da água Mas tá bom Pena que fechou aí Não vai dar pra entrar Também agora já são... Quatro e meia, né? Já tá um pouquinho tarde Mas é bonito o lugar aí Vamos ver Hoje é só um rolezinho, né Alan? Olha aí como que era pra tá Era pra tá assim, ó Bonitão, pá Mas tá bom Ó, tem até um negocinho aqui Será que era pra contar um pouco da história Ou é pra brincar de airsoft É um campo de airsoft É da história, né? Ó, eu moro bem pra cá Assim, ó O Alan mora aqui, ó Cadê? Moro por aqui Por aqui, né? Do ladinho Depois de... Do lado do Ramanaco Daqui uns dias Tão bem longinha Tão perto de Nagana aí E daqui uns dias nós vamos lá, ó No farolzinho lá de... Tá rara Tá rara Então tá bom É isso aí mesmo Japão Visitor Hotline O que que é isso aí? Ah, os lugares turísticos, né? Deve ser que aqui dá bastante turista aqui Tá bom Vambora aí Galera aí, ó Tem essa montanha aqui em Shinjiro, né? Eu não sei o nome Eu sei que tem uma galera que vem escalar aí sempre, aí Do ladinho da represa E olha ali o pôr do sol ali, ó Que contra a luz aí fica ruim Essa filmadora aqui Mas muito bonito, cara Olha lá Os paridão Só não sei se dá pra rapel aí, né? Rapel deve ser meia bunay aí, né? Mas bacana Vambora Vamos continuando aí Senão escurece Vamos aqui já no final Como vocês podem ver Tá bem baixinho A represa aí Aí a área de camping, ó Tá vendo? Não pode também queimar Fazer a fogueira no... Direto no gramado, né? Acho que pra não acabar com a grama Não rebentar Isso aí é no Japão inteiro Tem esse negócio aí De preservar mesmo a natureza Aí o que que você tem que fazer? Trazer tipo uma churrasqueirinha E meter um negocinho Pra pôr em cima O fogo, né? Pra não ficar direto na grama E aqui embaixo Tá saindo essa fumaça Que não dá pra vocês ver Se você escutar o japonês conversando Ele fica fervendo uma água Fazendo tipo um ofuro Aí você vai ali e toma o banho, né? E todo mundo entra lá dentro Aí tá aí falando A cerveja Namabiri 400 ien Não sei se dá pra vocês verem direito aí Esse aqui O que que é isso aqui, hein? Não sei o que que é isso aqui E esse aqui eu não sei o que que é E de baixo é o tchau 350 ien Tá E... Nossa, cara Dá vontade de voltar lá em casa Pegar a barraca e vir Tem uns motoqueiros pra lá E aqui tá meio friozinho, cara Tava vendo o Japão ali Tomar banho ali Aqui é meio estranho, né? Você tem que entrar na água Num tambor só E aí a galera toda acampando aí, ó Tem acho que umas duas ou três motos pra lá Os caras vendem moto E é baratinho, 800 ien Pra acampar aqui Dá um quadradinho, 800 ien E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? E é, mais um Davi no Japão Direto de Shinjiro Fui!